O controle do Super Famicom barra Super Nintendo é um dos controles mais famosos do mundo dos games. Esse controle aqui, com certeza está junto com o controle do Atari, do NES, do Mega e de muitos outros controles icônicos desse universo. Inclusive, se você comparar, os principais controles da atualidade são baseados no controle do Super NES barra Super Famicom. Mas, do que seria o vídeo de hoje? A Nintendo não tinha parceria só com empresas desenvolvedoras de jogos. Também tinha parcerias com empresas de equipamentos eletrônicos. E com isso, produtos oficiais licenciados poderiam ser comercializados por essas empresas, inclusive controles. Hoje, eu vou mostrar para vocês alguns controles licenciados pela Nintendo Pro Super Famicom. Controles que eu tenho aqui. Então, vamos lá. O controle do Super Famicom barra Super Nintendo tem o apelido de Dog Bone, ou osso de cachorro. Exatamente por parecer um osso de cachorro. Mas, esse formato foi o originário desse controle aqui. Esse é o controle do Famicom AV, ou no ocidente do Top Loader. Esse console aqui, que era o NES, que você encaixava os cartuchos na parte de cima. Como, tradicionalmente, foram todos os videogames de cartuchos. Vocês podem ver que esse, sim, tem o formato de um osso de cachorro. Eu vou falar para vocês que eu gosto muito desse controle para jogar jogos de Famicom. Até mais que o controle original. Esse quadradinho aqui, ó. Pois bem, você já sabe no que ele foi baseado. Agora, vamos falar do controle original do Super Famicom. O joystick original do Super Famicom sempre foi um dos melhores para mim. A diferença entre ele e sua versão ocidental é que os botões são coloridos. Enquanto do Super Nintendo, os botões são nos tons de roxo. O cabo do controle do Super Nintendo é bem maior que o controle do Super Famicom. Você pode ver aqui, o controle do Super Famicom, ele tem metade do comprimento do controle do Super Nintendo. A maior inovação desse controle foi esses botões LR. Sempre achei um controle anatômico e, como falei para vocês, um dos meus controles favoritos. A Sharp tinha uma parceria bem consolidada com a Nintendo. Tanto que muitas peças utilizadas no Famicom e até no Game & Watch foram fornecidas pela Sharp. A Sharp também produziu o que é, para mim, a versão definitiva do Famicom. O Sharp Twin Famicom. Que juntava em um só aparelho o Famicom e o Disk System. Esses dois aqui, ó. E é bom lembrar que eu já fiz vídeo do Sharp Twin Famicom. E algo que ficou bem famoso aqui no Japão é o controle feito pela Sharp para o Super Famicom. Esse aqui, ó. E por que ficou famoso? Simplesmente porque muitos dizem que ele era melhor que o controle original da Nintendo. Logo que eu cheguei aqui no Japão, eu vi alguns numa loja, mas não me interessei. Aí, quando soube da história, eu fui atrás, mas aí eu não achei mais. E, por acaso, eu consegui achar um em outra loja. E esse foi o motivo de eu fazer esse vídeo. O controle é semelhante ao original, corrigindo que o cabo é mais comprido. Ó, como vocês podem ver, o cabo é bem comprido. E esse, sem dúvida, era o maior defeito do controle original. Fora isso, tem outro detalhe. Os botões são bem macios e precisos. Quando joguei, me senti bem mais confortável. E pra quem joga Street Fighter 2 nesse controle, vai me entender. O direcional causava um certo desconforto muitas vezes. Pra deslizar melhor e fazer os comandos de Hadouken ou Shoryuken, a gente usava a borda da camiseta, né? Nesse controle, o direcional é bem mais macio. E por isso, na minha opinião, e na opinião de muitos, viu? Esse controle é até melhor que o original pra jogar os jogos do 16-bit da Nintendo. O próximo controle foi licenciado pela Woodson Soft. E tem seus níveis de sensibilidade nos botões. Você pode ver que ele tem o design do controle clássico. O cabo dele, ó, também é maior. Mas achei ele um tanto grande. Colocando um próximo do outro, você pode ver bem a diferença. Olha só. Os botões e o direcional são idênticos ao original. Jogando com ele, só o que me incomodou foi o tamanho mesmo. Mais pelo costume de usar o joystick original. Mas na época, sem dúvida, seria uma ótima opção. A Hori era e continua sendo uma empresa que faz joysticks. Principalmente controles de arcade, de forma licenciada para as grandes empresas. Na época, não era diferente com a Nintendo. Esse controle tem o mesmo tamanho e os botões semelhantes ao original. Olha aqui, ó. Apesar que eu senti que os botões e os direcionais são mais duros que os anteriores. Mas tem esses níveis de sensibilidade. Além de uma chave slow. Essa aqui, ó. Que nada mais é que um botão de turbo no pause. Aí criava aquela sensação de slow motion. Tinha o zero, que não acontecia nada. Um, que era um intervalo maior entre um pause e outro. E outro para velocidade 2. O último controle que eu vou mostrar para vocês hoje é esse aqui, ó. O Imagineer Pro Pad. Ele ainda está na caixa, né? A Imagineer fez controle com esse mesmo design. Tanto para o Super Nintendo, quanto para o Mega Drive. Vou abrir para mostrar para vocês. Tanto o do Mega quanto o do Super Famicom tinha esse mesmo design. Até tinha essa telinha aí de cristal líquido em cima. Eu sempre falei para os meus amigos que o formato desse controle me deixava meio desconfortável em relação aos originais. Eu digo isso em relação aos originais. Porque notoriamente ele é um ótimo controle. Você vê que ele tem o botão slow. É possível programar os botões da forma que você quiser. Tem um botão alto, tem botões em volta dos quatro botões. E o D-Pad é enorme. Eu vou falar que o maior defeito dele é que ele é meio duro. Tanto o direcional, quanto os botões. Mas também de todos os controles que eu mostrei para você. Esse aqui é o que tem mais funções. A parte de trás é transparente. Mas isso não influencia em nada. O que mais me chamou a atenção é que esse controle é bem parecido com o Aquapad. Um controle paralelo que vendia no Brasil e fazia um sucesso principalmente pelas propagandas que vinham nas revistas de videogame da Apple. Bom, mas como sempre o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Você dava os controles paralelos e defeituosos para as visitas? Ou você era bonzinho e dava o original? Vou confessar para vocês que eu dava um controle que eu comprei no Jumbo Elétrico que era ruim pra caramba. Mas me fala aí nos comentários. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Obrigado. Obrigado.